De volta com Cidade, pra te falar que hoje é o dia mundial de conscientização do autismo. E pra quem é mãe de autista, os desafios são grandes. A preocupação com o preconceito da sociedade e também a falta de assistência. Nem mesmo quem tem plano de saúde escapa disso, porque tem plano que, do nada, cancela o contrato. O que é ilegal. O Alan Garcia conversou com algumas mães e mostra agora essas dificuldades pra gente. A reportagem de hoje conheceu essas quatro mulheres, mães de filhos autistas. Nós gravamos com a Bruna e com a Flávia. Mas todas elas disseram o seguinte, que o principal problema, a grande barreira de todo santo dia é o preconceito. Por parte daquelas pessoas que não sabem o que dizem, desconhecem o autismo e principalmente a luta dessas famílias. Bruna e o marido perceberam uma mudança de comportamento quando o Heitor tinha um ano e meio. Preocupados com o fato do filho não falar, não olhar no olho, não corresponder, eles procuraram o neuro, que sugeriu a terapia antes de qualquer diagnóstico. Tudo era feito através do plano de saúde que a família tinha na categoria empresarial. Mas de repente, sem avisar, a empresa cancelou o contrato. O Heitor faz 16 horas de terapia. Hoje está parado por conta do plano de saúde que cortou. É uma dificuldade hoje que a gente encontra. Tantas as mães que vão pelo SUS, que procuram vagas, às vezes não tem, demora muito tempo. Aí isso faz com que a criança se atrase mais ainda. Quanto a gente que tem o plano de saúde. O advogado Juliano Pessoa, especialista na área da saúde, diz que na legislação brasileira, nenhuma empresa pode cancelar o plano de pessoas em tratamento. É preciso analisar o caso concreto, como é que foi empreendido esse cancelamento. E nós temos inúmeras decisões, inclusive dentro do Poder Judiciário, que tratam especificamente pacientes em tratamento contínuo de doenças crônicas, ou seja, câncer. O próprio paciente inserido no TEA entra nesse tipo de grupo. É um paciente que ele não pode, em hipótese alguma, ficar sem tratamento, sem assistência à saúde. Então, esses casos são verificados e analisados de forma apartada pela Justiça. E muitas vezes existem decisões liminares que determinam que este grupo, ou seja, essas pessoas individualmente analisadas, elas não terão a possibilidade de ter o plano rompido, como a operadora muitas vezes quis fazer. Então, ela pode muitas vezes romper com os demais, mas esse grupo, até uma análise mais aprofundada, mais detalhada do Poder Judiciário, eles permanecem sendo assistidos, sem qualquer tipo de interrupção. Beijo! Manda beijo! Vai! Este é o João. Com seis anos de idade, ele acabou de sair de uma fase que faz parte dos altos e baixos do autismo. A Flávia disse que o filho havia regredido, mas a terapia, quatro horas por dia, de segunda a sexta-feira, é o que mantém a criança na evolução. E ele hoje faz 20 horas de terapias por semana, graças a Deus eu não tenho problemas com o plano, mas devido à carga excessiva de horas, eu praticamente tive que fazer uma, recalcular a rota da minha vida. Então, eu tive que abrir mão de profissão, de emprego, para me dedicar exclusivamente ao tratamento do meu filho, que nós já passamos por altos e baixos. Ele teve um momento de regressão, vamos dizer assim, hoje já está no momento de evolução. Para quem não sabe ou se recusa a aprender, criança com autismo quer atenção, interagir e é curiosa, como todas as outras. O Heitor bateu o olho no colorido do microfone e a conversa entre a gente fluiu naturalmente. Olha a minha família ali. Quem é sua mãe? Ali. Ali. Oi. Quem é sua mãe? Cadê? Olha ali. Ela? E o teu nome? Qual é? Dandia de Cotas. Ah, é? E você está brincando de quê? Dandia de Cotas. É assim, com informação e respeito, que essas mães têm enfrentado tudo e todos pelos filhos. E entre elas, uma união difícil de ser derrotada. O futuro já é uma incógnita para todos. Mas assim, para os nossos filhos, para os filhos de mães atípicas, é uma interrogação muito grande. E a gente fica assim, preocupada, né? Assim, como vai ser o futuro dos nossos filhos? Se eles vão ser, se tornarem independentes realmente. Que a nossa preocupação é essa. E que nós, o que nós desejamos para todas as mães atípicas é isso. É que elas tenham a certeza de que seus filhos serão aceitos, serão amados, vão se desenvolver, que a sociedade vai aceitar nossos filhos e que eles não vão passar por nenhum tipo de constrangimento, nem nenhum direito negado. Existem direitos, né? A pessoa autista tem os seus direitos e eles precisam ser respeitados.